Oi, pessoal da Motociclismo, eu estou aqui com o Rutemberg Fonseca, que é o diretor comercial e de marketing da Pirelli Latam para a área de motos. Seja bem-vindo, Rutemberg, muito obrigada por estar aí nesse bate-papo comigo e que será transmitido para os leitores da Motociclismo. A gente que agradece a oportunidade desse bate-papo, de poder estar um pouco mais próximo de vocês. Agradecemos também o interesse da Motociclismo em trazer um pouco desse overview da Pirelli para o consumidor, para o nosso leitor do dia-a-dia. Sim, tem uma proximidade muito grande já com a Pirelli, com o mercado de motos, enfim. Mas vamos contar as novidades hoje. Isso aí. Bom, uma delas é que foi amplamente, aliás, divulgada, não é mais novidade, que a Pirelli comemorou 150 anos, né, esse ano. Mas, apesar da idade, é uma empresa que tem a inovação no seu DNA, né. A gente vê aí a Pirelli participando das competições, enfim, com tanto desenvolvimento, né. Como é que é isso de aliar a tradição com a inovação? Olha, a inovação é uma palavra, né, é uma característica que ela está no DNA da Pirelli, ela está presente em nossas vidas, né. E ao longo dos 150 anos que a Pirelli completou esse ano, ela se fez presente, principalmente entregando produtos cada vez melhores para o consumidor. Então, através desses lançamentos anuais que a gente tem de diversos produtos, tanto para carro quanto para moto, mas nesse momento a gente fala de moto aqui, a gente conquistou a preferência das grandes montadoras para que se possa entregar realmente um produto final para o consumidor de performance e segurança. E essa percepção, né, ela é atribuída pelo nosso consumidor. A gente está há quase 20 anos liderando pesquisas de preferência. E não basta estar sempre nessa pesquisa ali no dia a dia, né. É necessário estar presente, né, estar ali em contato com o consumidor. E por isso que a gente participa de diversos eventos, que a gente faz diversos lançamentos para estar cada vez mais entregando essa inovação e fazendo ela perceptível para o consumidor final. Parabéns. Então, um ótimo caminho. Caminho aos próximos 150. E sabe mais, né, acredito que muito mais. Quais foram esses produtos tecnológicos lançados recentemente? Eu acho que a liderança da Pirelli na parte de equipamento original das motos mais prime e a participação em diversos campeonatos, onde você acaba desenvolvendo produtos novos a cada ano, né, quando mudam as motos, mudam as configurações de motores, ela faz com que nós possamos trazer um pouco dessa tecnologia para o cenário do consumidor do dia a dia, né. Então, anualmente, a gente faz lançamentos de produtos. Em 2019, a gente fez lançamento do pneu Diablo Supercorsa V3. É um pneu utilizado na rua, né, um pneu super esportivo, mas com características que possibilitam o uso dele no dia a dia do consumidor, mas que também atendem as expectativas das principais montadoras. Então, ele é o pneu que saiu original na Ducati Panigale V4. Ele saiu original agora no mais recente lançamento de alta performance, que é a Honda CBR e RRR, né, em 2021, no final do ano passado. E em 2020, a gente lançou, por exemplo, da nossa linha, né, nossa irmã, a gente dentro da Pirelli tem uma linha que coexiste com a marca Pirelli, que é a marca Metzler, Litter também, no segmento, né, de motociclistas do mundo inteiro. A gente lançou o Sportec M9RR, que é um pneu que ele tem uma característica para a rua, mas ele entrega uma performance muito boa, tanto para quem gosta de andar um pouquinho mais rápido, quanto também em pista molhada. E aí, depois, veio, em 2021, o lançamento do Diablo Rosso 4. A família Diablo, né, quando a gente fala de Diablo, a gente fala de pneu para scooter, de pneu para motos de média cilindrada e de alta cilindrada. É uma família que já vendeu mais de 5 milhões de unidades no mundo. Então, é talvez a família líder no mercado, a família de maior tradição nesse mercado de motos. A gente lançou o Diablo Rosso 4 no passado, com sucesso no segmento. É uma pegada esportiva, também aliada a bastante segurança. E hoje, isso traduz um pouco do que é a nossa melhoria contínua, que está presente no DNA da empresa. Muito legal. E isso, obviamente, reflete também nas vendas diretas aqui no nosso país, né? Como é que está esse primeiro trimestre de vendas para a Pirelli? É um cenário positivo? Olha, é um cenário positivo, sim, né? Eu acho que poderia ser um pouco diferente, quem sabe até melhor, mas em função da pandemia que nunca atingiu nos últimos anos, a cadeia de suprimentos foi bastante desequilibrada. Isso atingiu a todos, né? Não só as indústrias, mas as pessoas, enfim, de uma certa forma atingiu a todos nós. Mas a Pirelli, focada no mercado brasileiro, no mercado da América Latina, trabalhando com estoques, com previsões de vendas mais adequadas, a gente conseguiu passar por esse período de uma maneira muito boa. E hoje, graças a esse bom trabalho da equipe, do time da Pirelli, que envolve não só engenharia, vendas, mas logística também, a parte de back-office, a gente consegue registrar uma casa de 20% de crescimento em vendas, em alguns segmentos, principalmente nos pneus radiais, que é uma característica de evolução do mercado também. O mercado de motos qualitativamente vem crescendo, não só em quantidade, mas qualitativamente com motos de maior tecnologia. E nós, com esse tipo de produto avançado, que entrega tecnologia e performance, a gente conseguiu registrar esse crescimento na casa de mais ou menos 20%. Poxa, que legal. Quer dizer que, então, é perceptível esse aumento de venda de motos de maiores cilindradas, né? Mas vocês conseguem ter uma reação rápida? Como é que isso impacta a Pirelli? Justamente porque esse tipo de moto de maior cilindrada tem esse consumo de outro tipo de pneu também, que é o radial, né? É isso que você estava falando. É, eu acho que a proposta de valor para esse tipo de consumidor é um pouco diferente do consumidor que usa a moto no dia a dia, para ir e voltar do trabalho. Mas a gente conseguiu implementar um trabalho que foi muito bom, né? Então, as motos de alta e média cilindrada cresceram bastante nas vendas, elas são mais tecnológicas, elas demandam um pneu um pouco mais tecnológico, um pneu que entrega maior performance, segurança, e que vai ajudar na ciclística da moto. Então, com isso, se ressalta cada vez mais a necessidade, né? Dos meios da melhoria contínua nos processos e nos produtos. E com isso, a gente consegue atingir essa satisfação do consumidor com esses lançamentos que são feitos anualmente. Como a gente está presente na montadora, a gente está presente nos principais testes, a gente também consegue estar presente na demanda que essa moto vai trazer para o consumidor. E com isso, a gente consegue reforçar essa nossa estratégia premium, entregando qualidade e até mesmo uma variedade de portfólio. Porque com duas marcas, Pirelli e Metzler, a gente consegue atingir todos os consumidores de diversos segmentos. Verdade. E o parque circulante também desse tipo de moto, né? De motos de maior cilindrada, também está crescendo. Como é que a Pirelli encara esse desafio do pós-venda? Acho que o sucesso da Pirelli hoje, ela não se deve a um trabalho feito hoje, mas é um trabalho feito alguns anos atrás já, né? Então, acho que o planejamento, a visão a médio e longo prazo da Pirelli possibilitaram esse ganho de mercado, esse crescimento e a representatividade da marca no país. Há uns anos atrás, nós começamos um programa que se chama Moto Premium Point. E aí você vai me perguntar, poxa, mas o que é esse programa? É um programa que, através da nossa equipe de venda e nossos distribuidores, nós mapeamos pontos de vendas premium no país que conseguem entregar uma experiência realmente qualitativa para o consumidor e que conseguem ser o nosso embaixador da marca. Conseguem transformar toda essa inovação, tecnologia e produção em acessibilidade para o consumidor. Então, são 120 lojas que são capilarizadas por todo o país, trabalham com os produtos mais premium do mercado, trabalham com quantidade, então eles conseguem atender o consumidor final e a capilaridade, atendendo todos os estados do país. Eles são tão importantes para nós nessa estratégia de crescimento que eles estão no site da Pirelli. Então, o consumidor que quiser saber qual é a loja mais próxima, ele entra no site da Pirelli, vai na divisão de moto e pode buscar por esse Moto Premium Point mais próximo, que vai poder atender ele realmente satisfazendo a necessidade dele do dia a dia. Muito interessante. São quantas lojas desse tipo, você falou? São 120 hoje. A gente está trabalhando numa expansão, então a gente trabalha agora com a volta, as rotinas de viagem, de visita presencial. A gente está buscando aumentar o número de lojas para tentar acessar cada vez mais o consumidor. E o curioso é que esse varejista premium, ele traz para a gente também informação sobre o feedback do cliente e é muito bom para a gente, é um ponto de contato no dia a dia com o consumidor. Com certeza, né? E aí vocês ficam bem em contato com ele, sabendo de tudo o que se passa, sem intermediários. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de diversão? De tecnologia? Vamos falar do circuito pan-americano, da Pirelli, que para os jornalistas é um parque de diversões. Mas para a Pirelli, eu imagino, seja um centro importantíssimo para a evolução dos pneus. Como é que isso acontece? Como é que vocês utilizam o centro pan-americano, o circuito pan-americano, trabalhando nessa evolução dos produtos vendidos aqui no Brasil? Olha, o circuito pan-americano, para muita gente, é um parque de diversões mesmo, né? Quando você acessa o Instagram, tem eventos de diversas montadoras, tanto de carro quanto de moto, do mercado premium, né? Até caminhões a gente teve ultimamente, além das corridas de bicicleta, corridas de rua e tudo mais, o pessoal olha como um centro de eventos. Ele até é um centro de eventos, mas ele é principalmente para a gente um centro de tecnologia. É onde a gente acaba desenvolvendo e testando as novas tecnologias que vão ser aplicadas nos produtos que a gente vai lançar. Tanto produtos que vão ser lançados aqui como em outros lugares do mundo, porque o circuito pan-americano, ele é o centro de desenvolvimento mais novo da Pirelli no mundo e mais avançado. Então, é um centro onde a gente investiu mais de 90 milhões de reais. Ele foi inaugurado ano passado, né? E é o nosso compromisso. É um compromisso e uma aposta no mercado da América Latina que a Pirelli faz. Ele é um laboratório a céu aberto. Então, a gente testa produtos de competição e produtos de locomoção de área, como pneus de scooter também. E lá também, como em toda a Pirelli, o nosso pensamento principal é na sustentabilidade. Então, cada gotinha de água que é utilizada para molhar a pista, para fazer os testes em pista molhada, se ela não evaporar, obviamente, a gente recolhe essa água para a reutilização. E é um compromisso que a Pirelli tem no mundo inteiro. Então, no circuito, tanto como em todas as unidades da Pirelli até as unidades industriais, a gente está trabalhando com a eliminação do plástico de uso único. Então, aquele coquinho de plástico que você usava uma vez e jogava fora, ele foi eliminado dos processos para que a gente possa contribuir, sim, com a preservação do meio ambiente. Indo até de encontros com números de ESG, que a gente apresentou no plano industrial até de 2022 a 2025, onde a gente mostra que inúmeras frentes de melhorias estão sendo aplicadas em todas as unidades da Pirelli, desde a redução do CO2, da redução do uso da água, do descarte de energia, e até de matérias de fontes renováveis. Então, para a gente, ele é um centro de tecnologia, ele é a nossa aposta na América Latina, mas também é a nossa amostra, a nossa demonstração de que a gente está sempre ocupado com o desenvolvimento do meio ambiente, com a preservação, e principalmente evoluir cada vez mais. Muito interessante. quer dizer que não é só para o Brasil, nem para a América Latina, é para o mundo todo que acaba sendo desenvolvido ali. Sim, sim, é para o mundo todo. Inclusive, algumas montadoras vêm e trazem carros para fazer testes. Ele é um centro de tecnologia. Obviamente, o que o consumidor vê através do Instagram são os eventos, porque tem muitas coisas que a gente faz ali que são testes. mas ele é, sim, um centro de eventos e um centro de tecnologia. Legal. E tem também os eventos, como o Pirelli Track Academy, que é o Rafael Pasqualin, faz lá no Circuito Pan-Americano. Eu não sei se você sabe, mas o Rafael foi editor-chefe da revista Motociclismo, um período... Bom, ele começou como estagiário, depois foi evoluindo também. Chegou editor-chefe, enfim, eu acho que tem um carinho enorme por ele, muito grande. E esse tipo de ação que ele está fazendo lá é importante para a marca, eu imagino, né? É importante, acho, não só para a marca, mas talvez para o motociclismo nacional. Não quero exagerar aqui, mas o crescimento do parque circulante de motos de média e alta cilindradas e até as motos esportivas que estão voltando a cair no gosto do consumidor, elas demandam um tipo de treinamento para uso. São motos com muita tecnologia, muita potência e às vezes a gente vê o pessoal usando essa moto de uma maneira um pouco mais esportiva. Então, o PTA, o Pirelli Track Academy, ele é um curso onde o nosso piloto consagradíssimo, o Rafael Pasqualim, ele ensina junto com a sua equipe sobre supervisão de funcionários da Pirelli, pessoas comuns como eu e você, por exemplo, a guiarem a moto de uma forma um pouco mais esportiva, a aprenderem a usar a tecnologia para ter o lazer e a segurança também. Então, ele acaba sendo a nossa contribuição para a formação de pilotos mais seguros, mais conscientes e que compram a moto para o lazer e a gente acaba ajudando eles a desfrutarem dessa moto na pista no dia a dia. Então, além disso, a gente sempre tem ações também promocionais, com treinamentos para os alunos, então explicando as características dos pneus, que pneu que ele pode usar na pista, que pneu que ele pode usar no dia a dia, as características principais, para tentar contribuir, contribuir para um motociclismo sustentável, com segurança, e que todos possam usufruir do lazer de uma maneira adequada e responsável. Bom, isso. Bom, eu acho que na entrevista está indo muito bem, não tenho agora mais perguntas, mas você quer deixar alguma mensagem para o nosso usuário, nosso seguidor, nosso leitor? A mensagem acho que é de agradecimento. Esses últimos dois anos foram bem difíceis para o Brasil todo, mas a gente agradece a preferência do consumidor, a gente agradece o espaço que o motociclismo está nos dando agora aqui para falar um pouquinho da estratégia da Pirelli, do circuito, de competições, e a gente agradece a preferência, principalmente do consumidor no dia a dia pela nossa marca. A gente espera que todos possam voltar à sua normalidade o mais rápido possível, que aproveitem a sua moto, aproveitem o seu pneu com responsabilidade e com segurança. É isso aí. É o que a gente sempre fala para eles também. Com responsabilidade e segurança. Bom, o Rutenberg é enorme da motociclismo, dos nossos leitores, eu quero agradecer por essa conversa. Você falou coisas muito legais assim, surpreendentes, e eu acho que poucas pessoas sabiam de todos esses detalhes aí, desenvolvimento e tudo mais. e quando estamos à disposição para qualquer novidade, sempre em primeira mão, pode contar com a gente. A gente vai, a gente tem lançamentos esse ano, aguardem, aguardem que ótimas notícias estão para chegar. Ótimo, é bom saber, né? A gente precisa de boas notícias depois desses períodos aí complicados. Sim, sim. A gente está fazendo boas notícias para o consumidor e em breve, em breve, todos vão saber. Tá bom? Muito obrigada, hein? Muito obrigada. Fique bem. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.